Eu sou a Rosélia e esse é o meu sinal. Eu vou apresentar a biografia de Gilles de Luzet. O filósofo nasceu em Paris em 18 de janeiro de 1925. Formou-se na Universidade de Paris, Sorbonne, em 1948. Adicionou no ensino secundário até 1957, quando tornou-se professor da História da Filosofia na Sorbonne. Ele escreveu diversos livros, o primeiro deles, Empirismo e Subjetividade. Foi lançado em 1953. Em 1969, ele conheceu o psicanalista Félix Guattari. Com essa parceria, eles escreveram diversos livros fundamentais, como Antiédico, de 72, e Mil Platôs, de 80. Seu último livro, Crítica e Clínica, foi publicado em 1993. Morreu em 4 de novembro de 1995, em Paris. Oi, meu nome é Maria Eduarda e eu vou falar da filosofia diferencial que o pensador Gilles Deleuze usou. Então, a ideia de pensamento que o Gilles Deleuze tinha era de pensamentos que se relacionam por expressarem a diferença. Ele acreditava que a filosofia era a criação do pensamento, criando novas formas de pensar. O objetivo principal dessa filosofia era definir o que seja pensar, e que o pensamento não era só exclusividade da filosofia. As relações com os diferentes pensadores, como Nisi, Umi, entre outros, pode-se dizer que ele continuou invariável, apesar das variações de pensamentos e temas estudados por ele. Isso foi um diferencial em sua filosofia. A sua filosofia incorpora conceitos, e ao proceder à repetição, com uma modificação e dobre no sentido de exercitar o diferencial do pensamento, também está criando a diferença. Deleuze anunciou claramente o objetivo de sua carreira. A destruição de imagens de um pensamento que se colocava a si próprio, gênese do ato de pensar no próprio pensamento, eis que retomar a proteção clássica da filosofia, e de descartar a dóxia, recomeçando tudo no século. Todavia, o projeto crítico de Deleuze pretendia ser radical. Os que procederam pretende subtrair todos os pressuportes explícitos ou objetivo, subjetivo no intuito de alcançar um. Mas como começar a pensar, se primeiro é preciso isolar as condições desse começo e fazê-lo por meio de um pensamento? Não estaremos, nós, condenados a um círculo, e portanto implícito jamais, aprendido pela crítica. Segundo Deleuze, a filosofia básica seria criticada, mas também, quem sabe, consertada. Então, diante dessa situação, ficou aprendido pela crítica, segundo ele. Segundo ponto de vista do filósofo Guilherme Deleuze. O filósofo teve duas frentes de trabalho, uma onde interpreta textos de vários filósofos modernos, como Nietzsche, Spinoza e Kant, dando ênfase nas considerações sobre conceitos filosóficos. A segunda linha de trabalho deu-se ênfase na criação de diagramas, estes relacionados aos acontecimentos, desta vez utilizando-se obras de intelectuais e artistas, como Kafka e Francis Bacon, o pintor. Teve como principal influência os textos do filósofo Nietzsche, que viveu nos anos de 1844 a 1900, onde levou as considerações sobre o movimento da vida. Deleuze foi um dos primeiros pensadores que tratou sobre as questões atuais e virtuais, construindo visões sobre o mundo a partir de várias possibilidades. E por isso, seus textos se tornam tão atuais e sua filosofia aprendida. Para Deleuze, a sua filosofia une afeto e razão, pois são sentimentos que nos fazem pensar. Essa forma de pensar destacou a sua filosofia, pois retirou do indivíduo a fonte do pensar, pois o sentir obriga à reflexão e partindo da premissa que, quando se reflete, recomeçamos. Para Deleuze, a ideia de pensar é sempre recomeçar, tornando-se uma constante busca pelo novo. Deleuze, por ser um filósofo da máxima aceitação de termos, criador de várias obras repletas de conceitos, no entanto, não dogmatizou elas, pelo contrário, deixou como código de tabelas e opiniões para aprofundamentos posteriores. O perismo está de acordo com o problema de constituição do sujeito. E essa constituição está ligada com o transcendente, e não com o fruto de uma gênese. A gênese é compreendida a partir dos princípios como um princípio. Acredita-se que o perismo está no problema da subjetividade, que é a ideia de mediação e transcendência. O problema da subjetividade pode ser apresentado como Com que direito o homem afirma mais do que sabe? Não conhecemos as qualidades sensíveis e os poderes da natureza. De alguma maneira, ainda pelo juízo moral, estético ou social. O sujeito se reflete daquilo que afeta e torna possível o artifício da invenção. Isso é a potência da subjetividade, crer e militar. Em cada um desses conceitos, o sujeito se reflete, ultrapassa sua parcialidade e cria suas regras, que torna possível o acordo entre os sujeitos. A subjetividade teórica vem de ser a proposição fundamental do empirismo. A subjetividade, portanto, é a impressão de reflexão e vem de certas impressões e sensações. Porém, são importantes para explicar a precedência desse processo. O empirismo parte de uma experiência de percepções distintas, parte delas na medida de distinção e entendência. Olá, meu nome é Josielma. Meu tema de pesquisa é Razão Inadequada, do filósofo Gilles Deleuze. Como podemos descrever Gilles Deleuze em poucas palavras? Impossível. Mas vamos lá. Deleuze foi um grande filósofo, questionador e reformulador. Para ele, e um dos seus principais objetivos, do qual defendia, era que a essência e a força do pensamento precisavam ser restauradas, porque estavam sendo sufocados por ideias representativas, sem muita reflexão, ou seja, pensamentos prontos. Pois ele defendia que o simples fato de pensar é mais do que algo voluntário, reflexivo ou universal. Deleuze manifesta a ideia de um outro objetivo também que é essencial na filosofia, o comprometimento que está em conexão com a forma que escolhemos viver, no qual percebemos de forma bem clara em suas obras que é extensa, no qual também ele destaca importantes transformações nos principais conceitos que são apresentados, apontando que se o pensamento diz algo a respeito de um indivíduo, é porque ele pertence a um estilo pessoal, no qual é criado a partir da sua afirmação, da sua escolha ou do seu próprio conceito. Pois é isso que ele defendia, que a filosofia é a criação do conceito, tendo nos seus pensamentos como base a psicanálise. Coisa também que ele não aceitava, e isso também a gente pode observar no tipo de morte que ele teve, foi que a vida que escolhemos não precisa ser adequada à sociedade que vivemos. No caso, a gente precisa fazer as nossas próprias escolhas. Se eu escolho ser A, independente se a sociedade é B, não interessa, eu vou ser A. E algumas pessoas, principalmente seus seguidores, detalham isso no tipo de morte que ele teve. Por sofrer uma enfermidade e não conseguir mais viver uma vida, tirou sua própria vida, pulando do seu apartamento, pois não aceitava viver com as migalhas que a sua saúde lhe permitia. Ele dizia que se ele não podia contribuir com a vida, não tinha por que viver. E foi assim que eu consegui descrever um pouquinho a vida, e um pouquinho os pensamentos de Gilles Deleuze. Espero que tenham entendido alguma coisa, e que se for possível, a gente possa adentrar mais no assunto, porque se concordam ou não, há pontos também que são importantes para contribuir com a história da gente. Bom, olá, vou falar sobre, um pouquinho sobre a obra de Deleuze. A obra, são cinco obras, aonde eu vou falar um pouquinho só do significado dessas obras. O que levou Deleuze a escolher esse prima? Qual era a visão dele? O que será que Deleuze pensava naquele período? Deleuze, ele escolhe um tema para suas obras. Capitalismo escrisofênico, que é escrisofania. E naquele período, Deleuze já tinha uma visão no qual se encontrava o espaço onde ele vivia, a sociedade. Ele já tinha uma visão do homem, uma visão bem crítica, por sinal. Ele entende que a sociedade estava com problema, a sociedade não estava bem, que o homem também não estava bem, que a terra também não estava bem. Meia que maluca. É porque o significado de escrisofrenia é uma doença, uma cisão mental, uma deficiência mental que uma pessoa pode ter. E isso acontece logo quando é jovem, quando está se iniciando o seu período de passando de adolescência para adulto e assim em diante. Deleuze tinha uma visão do capitalismo. Esse capitalismo, naquele período, ele não estava maduro. Ele via como se fosse uma coisa bem maluca, bem louca, onde, já está se dizendo, o capitalismo avisava o lucro. Ele não estava pensando que se ia trazer algum benefício para a sociedade, se o homem ia estar satisfeito, se o espaço, se ele estava contribuindo de alguma forma para o espaço ou não, para a terra ou não. Então, Deleuze faz uma visão dele bem ampla. Ele tem uma visão bem ampla e bem crítica referente a esse espaço. Olá, eu sou o Armando e esse aqui é o meu sinal. Eu vou apresentar para vocês o livro Mil Platôs, de Félix Guattari e Gilles Delisier. O livro foi publicado inicialmente em 1980, mas chegou ao Brasil em 1995. Sua última republicação foi em 1997. O livro vem trazer uma nova abordagem sobre os padrões filosóficos vigentes, trazendo novas abordagens sobre a perspectiva da filosofia e das ciências humanas. O livro apresenta 15 platôs, e dentre os assuntos abordados, podemos citar a multiplicidade e o sistema rizomático. O livro traz conceitos que é difícil sintetizar em poucas palavras para essa apresentação. Mas, numa abordagem mais simplificada, podemos dizer que eles tentam explicar que conceituar algo trata-se de algo, de certa forma, limitado. E devemos nos preocupar mais do que justificar a essência de um ser, mas sim de a verificar a sua circunstância. dentro de um sistema rizomático é afirmado no livro que todos os seres, plantas, objetos, estão interligados. Portanto, para algo definir outra coisa, é como se eles estivessem se excluindo desse conceito. Então, a partir do momento que eu escolho um objeto e o defino, este conceito estaria me excluindo de participar desse objeto, porque eu estou criando um conceito do objeto. Mas o que eles tentam me explicar é que todos os seres estando interligados, um interfere e faz parte da coexistência do outro. Oi, boa noite, eu sou a Pamela e o meu sinal é esse. Eu vou falar sobre as curiosidades da vida de Gilles de Lius. Ele era um artista muito reservado e não gostava de dar entrevistas. E também era muito excêntrico, tinha as unhas compridas e um jeito próprio de agir e de falar. Ele dizia que as pessoas tinham um charme próprio através de suas loucuras. que quando elas perdiam as estribeiras e não sabiam o que estavam fazendo, é que elas demonstravam seu charme. As aulas de artistas eram celebres, encantadoras. Muitos alunos, mesmo não ministrados em seus cursos, iriam assistir só para conhecer o mestre dando aula. Os estrangeiros consideravam a sua aula um ponto turístico para se visitar e conhecer. A aula do artista nunca era planejada através de um texto pronto, e sim através de uma folha escrita à mão, através de esquemas, onde tinha setas direcionadas a vários pontos. Pontos esses que provavelmente deveriam ser apresentados na aula. O artista nunca tinha um pensamento pronto, e sim ele formulava esse pensamento durante a aula. Desde muito cedo, o artista sofria de problemas respiratórios, e quando ele percebeu que os seus órgãos estavam começando a dar problema, como é que ele não ia mais conseguir viver intensamente, ele preferiu, então, se matar. No dia 4 de novembro de 1995. No dia 16 de novembro de 1997, é dedicado a palavra e ao pensamento de Iglesias de Leuzi. E neste dia, também é criado o Web de Leuzi, onde acontece transições dos cursos do qual ele ministrava. E, bom, são essas as curiosidades da vida do artista, e espero que tenham gostado. Beijinho. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.